Boa noite, web-espectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com a sua e com a nossa TV Dental News. A TV Dental News, como vocês já sabem, é um projeto de extensão do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Somos uma TV totalmente gratuita, feita para dentistas, TPDs, ASVs, TSBs, estudantes de graduação em odontologia e para todos aqueles que curtem a mais nobre das profissões com a nossa querida e amada odontologia. Antes de mais nada, de cumprimentar o nosso honroso convidado de hoje, a gente não poderia deixar de estender um forte abraço de toda a equipe da TV Dental News para os técnicos de prótese dentária, porque hoje é o dia do TPD. Então, parabéns a vocês, importantes profissionais que nos auxiliam demais no crescimento da nossa querida odontologia. Sem vocês, a gente não conseguiria, com certeza, fazer uma odontologia de qualidade. Então, parabéns a cada um de vocês nesse dia especial aí, a cada TPD que está nos assistindo, ok? Quer seja ao vivo hoje ou quer com o programa gravado, tá bom? Bom, lembrando a vocês também para ficarem atentos e atentas, porque hoje é o primeiro programa desse ano já no novo horário de verão. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas fazer o quê? O horário de verão está aí, a gente tem que respeitar. Então, fiquem atentas e atentos para não perder o horário do programa ao vivo, tá certo? Nós estaremos sempre ao vivo às 20 horas no horário de Brasília, tá bom? Hoje nós estamos recebendo o professor Alisson Atuzo. O Alisson que é colega nosso na Faculdade de Odontologia da UFMG, que foi contemporâneo meu lá na época de estudante também, de graduação. Cara sensacional, espetacular, além de altamente competente na vida profissional. E hoje o Alisson vai estar aqui brindando conosco aqui, vai nos ofertar mais um grande ensinamento, que é o tema a respeito de prótese, protocolo. Esse tema tem chamado bastante atenção, viu Alisson? Tem muita gente aqui já falando, opa, esse tema é muito interessante, eu quero assistir o programa, além, obviamente, da sua pessoa, da sua competência, a você sobre escolher muito bem o tema. Então, parabéns, Alisson. E aqui a gente faz o agradecimento a você, porque aceita o convite, é uma honra e um prazer pra nós tê-lo aqui conosco. E gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, Alisson, pras pessoas que estão assistindo, aonde você se graduou, sua pós-graduação e tudo mais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? Como o Rodrigo falou, meu nome é o Alisson, e é uma satisfação muito grande poder estar participando, né, desse projeto que é a TV Dental News. Eu sou formado em odontologia pelo UFMG, sou especialista em prótese, em implante e em dentística, todos pelo UFMG, tenho mestrado em dentística e fiz doutorado em dentística na Unesp de Araraquara. E aí, fui professor em Montes Claros, na Unimontes, depois em Diamantina, e há 10 anos a gente está na UFMG, na disciplina de prótese dentária. Perfeito. Ok. Boa noite, Guilherme Costa Cavalho também. Seja bem-vindo, Guilherme, que faz palco da nossa equipe aqui de professores, junto com o Nelson e o Eduardo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, em especial, ao nosso colega, o Alisson. E, como o Rodrigo disse, escolheu muito bem o tema, né, essa parte de prótese, tipo protocolo, sempre chama muita atenção. A gente está no país onde há mais dentistas no mundo, mas também o país dos dentados. É uma coisa que, às vezes, não dá para a gente entender muito bem. Então, a prótese protocolo, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa para os pacientes totalmente edentulos. E eu tenho certeza que o Alisson, com sua formação extensa em várias áreas, vai nos brindar com uma aula bem bacana. Então, seja bem-vindo novamente, Alisson. E é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Maravilha. Então, antes que o Alisson comece o compartilhamento de tela dele, fazer aquele velho e bom convite para você que está nos assistindo, deixa aí o seu nome e a cidade que está nos assistindo para poder estar divulgando aqui ao longo da nossa transmissão, tá legal? Lembrando a você também que queira, porventura, encaminhar perguntas ou dúvidas para o professor Alisson Artuzio, você vai poder encaminhar essas perguntas ou suas dúvidas, se for o caso, tanto pelo bate-papo do YouTube, que já está liberado lá para você, como também pelo número de WhatsApp, 319-9283-0000. 319-9283-0000. O Alisson, fica à vontade aí, para você poder compartilhar a tela da sua aula. Enquanto o Alisson compartilha a tela da aula dele, vamos cumprimentar que os nossos webes espectadores já estão conosco. Patrícia Ismael, boa noite. Thelma Muniz, boa noite. Marcos Pinto, boa noite. Cleis e Anne Bezerra, boa noite. Eduardo Foiato, boa noite. Ângela Fantoni, boa noite. De BH, valeu, Ângela. Fâmela Pires, boa noite. Armando Vital, boa noite a todos. Em especial, um abraço aos nossos colaboradores, dos TPDs, pelo seu dia. O Armando, que é de Cornélio Procopio. Boa noite, Armando. Parabéns aí. Cornélio Procopio, no Paraná. Luiz Valim, boa noite, Rodrigo. E toda a equipe da TV. Aos colegas e ao professor Alisson. Tema muito bom. Valeu, Luiz, mais uma vez pela presença. Obrigado. Aqui um chará seu. Aqui é o Alisson Barbosa, boa noite. Rodrigo Cassini, boa noite. Grande Cassini, um abraço para você. Grande Odonto Pediatra. Sérgio Machado, de Formiga. Grande Sérgio, nosso sócio aqui, boa noite. Viviane Carolina, boa noite. Ela que é de contagem. O Rodrigo mandou um abraço para você também, Alisson. Valeu, Chará. Um abraço para você, Rodrigo Cassini. Alice Martins, boa noite. Pessoal da FUNORTE. Amanda FUNORTE, boa noite. Amanda. Alisson Maciel, boa noite. Cidade... Ixi, perdi aqui. Peraí, deixa eu... Alice Martins, Florianópolis, Santa Catarina. Geraldo Magela Alves Bezerra Júnior. Jundiaí, está ligado. Alisson Maciel, que é de Cidade José Gonçalves, Minas Gerais. Desirê Nobre. Tereza Lima, boa noite para vocês duas. A Tereza, que é de Pato Branco, no Paraná. Fabiana Ribeiro, Gomes Amorinho. Olá, boa noite, Fabiana. Paulo Roberto Pires, boa noite. Dois colegas nossos aqui, professores da Faculdade de Odontologia da UFMG. O Herbert, Sander e o Luiz Morgan. Boa noite, vocês também. Obrigado a ambos pelo carinho, pelo prestígio e valeu demais pela presença de vocês. Bruna Guiar, boa noite, professor. Ele que é de Santarém, Pará. Fabiana Ribeiro, começou? Não está aparecendo nada. Estamos aqui, Fabiana. Pâmela Pires, de São Paulo. Carlos Rocha, de Divinópolis. Valeu, Carlos. Desirê Nobre, que é de Paranaguá, Paraná. O Paulo Roberto Pires, que eu já falei, é de São Paulo. Leonardo Bonis, boa noite. Viviane Coura, de João Molevade. Boa noite. Nosso Aldimério, nosso sócio aqui. Boa noite a todos. Caruaru, Pernambuco. Valeu, Aldimério. Maria Alice Fernandes. São João da Ponte, Norte de Minas. Boa noite. Também seja bem-vinda. Depois eu falo mais o nome de outras pessoas. Tem gente já no WhatsApp também. Daqui a pouco eu falo. Fica à vontade, o Alisson. Pode começar, por gentileza. Então, boa noite a todos. Então, a gente vai começar a fazer essa abordagem hoje da prótese protocolo. E a gente pode fazer uma divisão didática, né? Da prótese protocolo acrílica e da prótese protocolo cerâmica. Então, normalmente a gente faz uma prótese protocolo cerâmica tentando simular uma prótese fixa quando eu tenho um volume de rebordo bastante satisfatório. E já a prótese protocolo acrílica, ela está mais indicada quando a gente tem que fazer uma compensação maior, né? Do volume de gengiva que o paciente perdeu, né? Então, quanto maior a perda de rebordo, maior o volume de acrílico que a gente vai repor com a confecção da nossa prótese. Então, inicialmente a gente vai falar sobre o conceito de um protocolo que é uma prótese total aparafusada sobre implantes. Normalmente a gente pode variar esse número de implantes, né? Pode ser de quatro implantes na maxila até um número de seis, sete implantes na maxila. Quatro implantes na mandíbula e quatro a seis implantes na maxila. Os pré-requisitos para a execução de uma prótese protocolo é o seguinte. Os profissionais devem estar capacitados para a realização de próteses totais removíveis, respeitando todos os princípios das próteses totais removíveis. Os princípios fonéticos, os princípios funcionais e os princípios estéticos. Então, vale aqui a ressalva que é o seguinte. Muitas vezes a gente observa profissionais falando assim, Ah, mas para que estudar dentadura no dia de hoje? Não justifica? A gente tem soluções protéticas muito melhores. Só que para a gente fazer, por exemplo, uma prótese protocolo, a gente vai aplicar, nós vamos mostrar isso no decorrer da nossa conversa aqui hoje, que todos os princípios que são aplicados nas próteses totais, eles são muito, muito importantes e devem ser obedecidos na execução de uma prótese protocolo. Então, quando um profissional fala, por exemplo, Ah, eu não sei fazer dentadura. Provavelmente, ele vai ter muita dificuldade na execução da prótese protocolo dele. As indicações dos protocolos, então, a gente pode dividir em três grupos principais. A primeira indicação é todos os pacientes que apresentam edentulismo total ou indicação de exodontia de todos os dentes. Então, se eu vou ter um paciente desdentado, se ele já é desdentado ou ficará desdentado, eu tenho uma boa indicação para colocar a executar uma prótese protocolo. A segunda indicação seria o paciente com rebordos atróficos, que inviabilizam a estabilização de próteses totais removíveis. Então, quando a gente observa um rebordo, tipo esse que a gente está observando agora, até com o remanescente dentário ali, a gente observa que é um rebordo muito plano. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em estabilizar uma prótese total removível nesse tipo de rebordo. E aí, nessas situações, né, a gente pode, sim, utilizar uma prótese protocolo, desde que a gente avalie a quantidade de osso, por isso que essas interrogações, né, será que o meu rebordo é tão atrófico que inviabiliza a colocação dos implantes? Então, a gente vai ter que avaliar isso na tomografia. Mas, olhando só o rebordo, se eu tenho um rebordo muito atrófico, ele inviabiliza a estabilidade da prótese total e, então, eu tenho uma ótima indicação de protocolo. E a terceira situação é aquela que visa a melhoria da condição oclusal do paciente. Então, às vezes o paciente tem uma prótese, ele está satisfeito, né, com a estética dessa prótese, porém, ele não está satisfeito com a sua eficiência mastigatória, o que faz com que esse paciente limite, né, a sua alimentação e gere até outros problemas na saúde desse paciente, decorrente de uma mastigação inadequada. Então, nesse caso, eu teria uma indicação bastante funcional da execução do trabalho protético. Para eu fazer uma prótese protocolo, a primeira coisa que eu devo fazer é uma boa anamnese e um bom exame clínico do paciente. Na anamnese, a primeira coisa que a gente vai observar é a função sistêmica do meu paciente. A questão de hipertensão arterial, resistência de osteoporose, diabetes, todas as condições que limitam, né, a condição de cirurgia no paciente. Avaliar a condição bucal do paciente atual, se ele tem algum tipo de prótese, se essa prótese é ou não satisfatória. Avaliar as expectativas do paciente com o tratamento. Isso é muito, muito importante, porque muitas vezes, quando o paciente ele vem fazer um protocolo, ele tem, às vezes, a expectativa que ele vai sair com a dentição igual ele era quando ele era dentado. E aí a gente tem que explicar para o paciente que a gente vai ter uma base acrílica, às vezes. Ele vai ter um volume dentário, às vezes, maior, porque teve uma perda óssea significativa. O padrão estético não é igual, embora a gente consiga trabalhos muito estéticos. E também tem que avaliar a condição financeira do paciente. Para quê? Para a gente poder fazer também uma proposta que esteja dentro da condição que o paciente pode custear. Então, a gente tem que associar o melhor tratamento que aquele paciente esteja capacitado, né, a poder custear também. Isso é importante da gente conhecer no paciente. Então, na anamnese e exame clínico, a gente tem que procurar muito a causa da perda do dente do paciente. Então, por exemplo, se um paciente teve uma alta incidência de cárie e isso fez com que ele viesse a perder muitos dentes, esse paciente, ele tem um prognóstico muito favorável para uma prótese de protocolo. Agora, se aquele paciente, ele teve as perdas dentárias vinculado, por exemplo, a uma doença periodontal, imagina-se que esse paciente, ele pode vir a desenvolver uma perimplantite. Então, eu tenho uma previsibilidade de tratamento menor. E outro ponto que deve ser sempre considerado é a presença de parafunção, tipo bruxismo. Por quê? Essa condição também vai colocar em xeque a previsibilidade do tratamento deste paciente. Então, quando a gente faz um protocolo, por exemplo, em um paciente com bruxismo, é comum a gente ter o quê? Fratura de barra, deslocamento de dente e, às vezes, a gente já sabendo essa situação, a gente já pode conversar com o paciente e já colocar isso dentro do planejamento. Então, é importante a gente saber a causa para poder, então, a gente pensar na previsibilidade. Na amnese, a gente vai avaliar se o paciente tem alguma prótese e se essa prótese é ou não satisfatória. Em algumas situações, a gente chega mesmo a confeccionar uma prótese para o paciente em caráter, às vezes, provisório, para quê? Para que a gente possa ter uma referência e dar para o paciente uma referência do tratamento que a gente está propondo. Fazendo uma parte aqui, hoje, com a questão da odontologia digital, muitas vezes, a gente consegue fazer, né, um desenho digital em CAD da proposta, né, de tratamento do paciente, a impressão de uma prótese que seria utilizada como provisória e como referência para esse nosso trabalho. Mas, caso a gente não trabalhe com odontologia digital, a gente pode estar confeccionando das formas normais, né, de confecção de uma prótese total, confeccionar uma prótese que vai, então, guiar todo o tratamento e seria a nossa meta protética a partir de então. Se o paciente tem uma prótese total, então, a primeira coisa que a gente vai avaliar nessa prótese é a questão da dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica. Normalmente, quando o paciente tem próteses muito, muito antigas, normalmente, a dimensão vertical de oclusão, ela já está muito alterada pelo desgaste da prótese. Nós podemos e temos que avaliar, né, a linha do sorriso, o corredor bucal, para a gente ver se os dentes desse paciente têm um alinhamento adequado, né, avaliar a exposição dos dentes, comprimento e largura durante a fala, durante o sorriso, durante o sorriso forçado e avaliar, então, a exposição gengival também durante a fala e durante o sorriso forçado desse paciente. Avaliando tudo isso, a gente consegue, então, ter um padrão, né, caso essa prótese esteja satisfatória em todos esses quesitos, eu posso duplicar essa prótese e utilizar como referência ou como uma meta protética do nosso tratamento. Agora, se eu vejo, por exemplo, que a dimensão vertical está legal, a linha do sorriso está legal, mas eu tenho uma exposição grande de gengiva durante o sorriso, eu já marco nessa prótese onde que seria a posição de um sorriso adequado, qual o nível de gengiva adequada para quê? Para no modelo eu já fazer e orientar o protético aonde eu quero a posição dos dentes para que eu tenha uma exposição adequada de gengiva. Então, a minha prótese antiga, ela serve então como meta quando está boa ou como um dia para me orientar na confecção de um trabalho que já esteja bem adequado à condição e às exigências do nosso paciente. Então, a prótese adequada ela é o quê? A primeira coisa, ela é uma referência para a prótese permanente. se eu tenho uma prótese adequada, eu tenho dentes em posição correta. Então, eu posso duplicar essa prótese e transformá-la em um guia tomográfico para me orientar, né, na hora de fazer a tomografia e como guia cirúrgico. Essa prótese, ela vai ser pós-cirúrgico como prótese removível ou mesmo como uma prótese fixa sobre os implantes provisórios. Então, quando a gente, às vezes a gente fala assim, ah, vamos fazer uma prótese nova para o paciente. Ah, mas você faria uma prótese nova para o paciente sendo que ela vai desperdiçar, vai jogar essa prótese fora no futuro? E a gente fala o seguinte, em nenhum momento ela vai ser desperdiçada, né, a gente está utilizando ela aqui como guia tomográfico, como guia cirúrgico e posteriormente a gente quer colocar uma prótese provisória no paciente e eu vou usar essa prótese como prótese provisória. Então, com tranquilidade a gente sempre confecciona uma prótese para nos referenciar durante todo o tratamento do meu paciente. Ainda na anamnese, juntamente com o exame clínico, a gente vai fazer o quê? A análise das estruturas anatômicas, né, avaliar a questão de altura, espessura de rebordo, juntamente com avaliação tomográfica, vou avaliar o quê? A qualidade do osso, se houve ou não pneumatização do sem maxilar, se o nervo alveolar inferior ele está muito superficial, qual o espaço, qual a condição que a gente tem para colocar, então, o implante no nosso paciente. Então, aqui, associando, então, a avaliação clínica com o exame tomográfico, com essas duas informações bem claras, às vezes a gente associa ainda estudos em modelos articulados, né, a gente consegue, então, observar todas aquelas informações que a gente falou, né, no slide anterior, que é avaliar altura, espessura e qualidade óssea, avaliar, por exemplo, a pneumatização do seio maxilar, a gente observa na fotografia, né, a imagem tomográfica do lado direito, nos guias, né, 16 e nos guias 25, 26 e 27, mais do lado direito, a gente observa que uma extensa pneumatização do seio maxilar nessa região, na região do guia 15, do guia 14 também. Então, essas situações, ela inviabiliza a colocação de um implante nessa condição, a não ser que esse paciente, né, ele seja submetido a uma cirurgia de levantamento sinusal. Então, com a anamnese, com o exame clínico adequado e a imagem tomográfica, a gente pode, então, propor, né, um planejamento para o paciente. Hoje, na implanta odontia, gente, é inadmissível qualquer profissional instalar um implante na boca de um paciente sem um exame tomográfico. A relação hoje do curso de um exame tomográfico com todos os benefícios e segurança cirúrgica para nós profissionais e para o paciente é totalmente viável. Então, a gente sempre preconiza, né, do caso mais simples ao caso mais complexo, sempre a gente orienta e exige, orienta os alunos, né, e exige dos nossos pacientes um exame tomográfico de preferência com guias. A quantidade de implante, normalmente, que a gente vai utilizar vai variar em relação do maxilar. Então, na mandíbula, a gente trabalha normalmente com quatro a cinco implantes. Isso me dá uma garantia muito boa, mas preferimos trabalhar com cinco implantes em relação a quatro. A maxila, ela permite trabalhar com quatro a seis implantes, sendo que a utilização de quatro implantes na maxila é algo temerário, não é uma proposta boa. O ideal é trabalhar com seis ou, no mínimo, cinco implantes. Então, na região da maxila, normalmente, a gente faz o quê? Coloca dois implantes na posição de canino, dois implantes na região de segundo pré-molares ou primeiro molar e dois implantes na região entre os caninos. Quando eu não consigo colocar dois implantes entre os caninos, o ideal é que se coloque pelo menos um e, às vezes, esse implante é colocado no forame para latim. Então, a gente ficaria quatro a cinco implantes em mandíbula e cinco ou seis implantes em maxila para a gente poder trabalhar com segurança para a gente e para o paciente. Lembrando sempre, também, que a seleção do número do implante vai depender, também, da densidade óssea. Então, a gente pode dividir, né, os maxilares em quatro condições de densidades distintas. Então, a gente tem a densidade 1, muito comum, na região anterior de mandíbula, a densidade 2 ou 3 na região posterior de mandíbula e anterior de maxila e a densidade 3 ou 4 na região posterior de maxila. O que que seria a densidade 1, 2, 3 e 4? Então, a primeira, o primeiro círculozinho, ele representa a densidade número 1, onde a gente tem no amarelo um volume grande de osso cortical e um volume muito pequeno, um volume reduzido de osso trabecular. A densidade 2, a gente já tem o que? A gente tem ainda, né, um grande volume de osso cortical e uma quantidade razoável de osso trabecular. A densidade 3, a gente tem uma cortical relativamente fina e um osso medular volumoso, mas que ainda tem como característica ser um osso compacto. E a densidade 4, eu tenho uma cortical óssea fina e um osso trabecular lá, um osso esponjoso, né, que não vai me dar resistência à instalação do implante. Nessa nova imagem, que a gente repete a mesma classificação, né, que foi proposta em 1985, numa vista que a gente observa muito nas tomografias, igual a gente vai discutir mais pra frente. Então, aqui a gente vê, então, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, e aí eu deixo a pergunta, qual a melhor densidade óssea para a colocação de implantes? Então, se a gente imagina, por exemplo, você fresando um desses quatro, quatro condições ósseas, né, instalando um implante, a gente observa que na condição de grau 1, às vezes, durante a fresagem, a gente remove quase todo o osso trabecular, e vai sobrar só o osso cortical, que é um osso muito pouco vascularizado. Na opção 2, no grau 2, a gente consegue fresar, a gente fresa o osso, e ao instalar o implante, na maioria das vezes, né, esse implante, ele fica com um travamento muito bom, e eu tenho ainda um grande volume de osso cortical e osso esponjoso no entorno desse implante, o que viabiliza muito o processo de osso integração, porque eu tenho um osso trabeculado com um grande potencial osteogênico. no osso grau 3, embora eu tenha uma cortical mais fina, quando eu freso e eu tenho um osso trabecular de densidade boa, o que que acontece? Eu tenho uma condição de colocar o implante e esse implante, dependendo da técnica cirúrgica, ele me dá um bom travamento e eu tenho também um grande potencial osteogênico. e o problema do osso grau 4 é que muitas vezes ele não me dá um travamento muito baixo estabilidade primária. Então, considerando essas observações, a gente diz o seguinte, que as duas melhores condições de colocar implante seriam colocar implantes em osso de grau 2 e em grau 3, porque associa um bom potencial osteogênico e uma boa estabilidade primária, que é aquela estabilidade que a gente consegue com o enroscar do implante dentro do osso. Então, o que determina a minha estabilidade primária? A primeira coisa, o primeiro fator determinante da estabilidade primária é a densidade e a quantidade de osso remanescente. Então, se eu tenho um bom volume ósseo e esse osso tem uma densidade de grau 2, grau 3 e grau 1, a gente vai conseguir o que? Uma estabilidade primária bastante elevada. Quando a gente trabalha, por exemplo, um osso tipo grau 1, que tem uma densidade muito, muito alta, a gente tem que adequar sempre a técnica cirúrgica. Então, o que acontece? A gente vai frezar às vezes mais para poder conseguir ter um travamento em torno de 40, 50 N, sem forçar demais o implante. Por quê? Se eu tenho um osso muito denso e eu uso uma técnica de frezagem normal, às vezes, quando eu vou fazer a inserção do implante, ele chega a dar 60, 70, 80 N de torque. Isso, às vezes, pode fazer o quê? Pode quebrar o implante, você pode danificar a plataforma do implante, então, ninguém quer uma estabilidade tão alta. Então, a gente pode pensar, qual que é a estabilidade ideal? A estabilidade ideal seria em torno, vamos dizer, de 32 a 50 N. Seria uma estabilidade que seria, daria segurança para o implante e a gente não teria o quê? Uma isquemia óssea muito grande. Então, no osso, grau 1, às vezes, a gente usa uma técnica de frezar um pouquinho a mais para a gente diminuir uma estabilidade primária muito alta e atingir o valor desejável. No osso, tipo 2, a gente faz uma frezagem normal preconizada pelo fabricante e numa densidade 3 e 4 a gente vai avaliar isso na primeira broca. Quando a gente entra com a broca de lança ou a broca de 2 milímetros, a gente sente se esse osso está muito macio e dependendo da situação a gente vai usar uma técnica que é subfresagem. A gente freza a menos ou freza menos que está preconizado no catálogo para quê? Para que à medida que o implante vai inserindo a gente vai tendo uma expansão do osso e aí eu tenho um ganho na densidade pela técnica cirúrgica. Vale a pena também a gente lembrar que o desenho do implante ele também interfere na estabilidade primária. Então normalmente os implantes que são indicados para osso tipo 1 e 2 normalmente no desenho dele é um implante que tem um potencial de corte maior e os implantes desenvolvidos para osso grau 3 e grau 4 ele vai ter uma rosca de característica mais trapezoidal que tem um potencial de condensação óssea maior. Então a gente tem essas três condições avaliar o osso adequar a técnica e utilizar um implante adequado com desenho adequado em busca de uma estabilidade ideal que como a gente falou é de 32 até mais ou menos 50 N. E a partir daí então a gente pode pensar no caso de protocolo em se aplicar carga imediata ou fazer um protocolo com carga tardia. na mandíbula a preferência é sempre para carga imediata a carga imediata em mandíbula ela é muito muito previsível pela característica da densidade desse osso então normalmente eu consigo um bom travamento em todos os implantes então travamentos acima de 32 N. E com o passar do tempo considerando que eu fiz uma carga imediata nesse período de cicatrização a gente vai observar o que? Que pode e normalmente acontece um enxugamento dos tecidos moles no entorno do protocolo isso vai melhorar a higienização do paciente sem interferir na fonética e na estética no caso da maxila o que que acontece? Quando eu tenho um enxugamento dos tecidos o que que vai acontecer? Vai abrir um espaço entre a prótese e o rebordo e com certeza isso vai interferir na fonética e na estética do paciente então por isso né na maxila a gente inverte a situação é mais previsível uma carga tardia que a carga imediata muito por causa da questão do enxugamento do tecido a carga imediata ela quando executada na maxila e caso haja o enxugamento dos tecidos a gente vai precisar de uma nova reacrilização da prótese ou reembasamento para melhorar a fonética do paciente e para que a gente tenha estabilidade né na maxila que eu tenho um osso um pouco menos denso a gente pode estar lançando mão de implantes né mais longos e da técnica de subfressagem para a gente conseguir então um bom travamento e uma garantia maior para o nosso trabalho caso eu decida fazer carga imediata valendo a pena ressaltar que não é a nossa conduta e nós preferimos carga tardia na maxila a prótese provisória sobre os implantes logo após o ato cirúrgico ela vai me ajudar da mesma forma da prótese total que foi convencionada previamente avaliar a dimensão vertical e a relação cêntrica do paciente antes da execução do trabalho definitivo me permite avaliar a estética me permite avaliar a fonética a gente não falou mas no protocolo gente um dos grandes problemas que implicam a longevidade do tratamento é a questão da higienização por parte do paciente então na prótese provisória a gente já consegue perceber qual que é a dedicação qual que é o cuidado que o nosso paciente tem com a nova prótese que virá então aquele paciente que ele não higieniza que ele não cuida da prótese provisória ele provavelmente vai ser um mau cuidador também do trabalho definitivo então a gente já pode começar desde o pós-cirúrgico a trabalhar essa questão da higienização da orientação e aí nós vamos criar um protocolo de retorno diferenciado para esse paciente por outro lado se é um paciente bom higienizador bucal isso nos facilita muito o trabalho e vai aumentar a longevidade a gente pode avaliar a presença também de hábitos para funcionais e também vai me permitir né avaliar a extensão da prótese posterior ao último implante então qual seria o tamanho do cantilever que a gente planejaria para o nosso trabalho definitivo então o MISH em 2010 ele preconiza o seguinte que os cantilevers eles devem ter uma vez e meia a distância AP a distância AP é a distância que vai na linha vermelha mais superior que é a região mais anterior dos implantes mais anteriores a linha vermelha do meio que está passando na distal dos implantes mais posteriores então se eu medir a distância dessas duas linhas eu vou ter a distância AP e se eu multiplicar isso aí por um e meio vai dar então o tamanho do cantilever que eu consigo fazer o meu trabalho com segurança uma outra regrinha para a determinação do comprimento do cantilever segundo Engelmann em 1996 é que na maxila o cantilever deve ter no máximo 10 milímetros e na mandíbula o protocolo né o cantilever essa diferença de tamanho ela reflete em muito a densidade do osso que na mandíbula vai aguentar um carregamento maior e também o próprio posicionamento dos implantes uma vez que na maxila normalmente a gente consegue colocar implantes mais posteriores quando comparado a mandíbula então esses dois fatores né a densidade do osso e a possibilidade de implante mais posterior na maxila justificam então a determinação dessa regrinha né de 20 milímetros na mandíbula e 10 milímetros para a maxila então que agora a gente vai passar algumas sequências clínicas baseadas nesses conceitos que a gente discutiu então esses casos aqui eles foram executados né todos por mim no curso de especialização de prótese da UFMG quando eu fiz meu curso de especialização então esse é um paciente tem 64 anos de idade a gente fez aqui uma avaliação é tivemos que tampar né os olhos por questão de identificação e às vezes igual nessa foto do meio atrapalha um pouquinho as referências né mas se a gente observar pela foto do meio esse paciente ele tem uma boa simetria na foto da direita a gente consegue observar que ele tem um bom suporte do lábio superior através da observação do ângulo nas labial e esse ângulo ele está sendo proporcionado por uma prótese do paciente por isso que é importante sempre a gente avaliar a prótese do paciente a queixa principal desse paciente era a dificuldade de mastigação então a gente observa que um rebordo maxilar né bastante atrófico e nos dentes inferiores a gente verifica o que ele perdeu os dentes inferiores posteriores e manteve somente os dentes anteriores essa situação onde o paciente usa uma prótese total superior e mantém os dentes inferiores a gente dá o nome de síndrome da combinação a medida que esse paciente vai mastigando o que que acontece a gente tem uma compressão na região anterior da maxila que leva a reassorção do osso e faz com que essa prótese gire sobre o próprio eixo isso vai fazer com que a gente tenha o que extrusão da porção posterior da prótese e com essa extrusão da região posterior nós teremos então que uma pneumatização dos seios maxilares do paciente então na síndrome da combinação a gente tem uma reabsorção óssea anterior maxilar e uma pneumatização na região posterior todas as duas situações elas vão implicar em perda de condição de instalação de implante que foi o que aconteceu no caso desse paciente e ficou proposto então como tratamento uma confecção de uma prótese total removível superior e um protocolo inferior avaliando a importância da prótese na primeira fotografia à esquerda a gente observa que o paciente ele tem um ótimo suporte labial quando utilizando a prótese ao remover a prótese olha lá verifica-se na foto do meio que ele perde totalmente a condição de suporte e uma avaliação intraoral a gente observa na foto da direita que existe uma discrepância horizontal muito grande e esse paciente vai então ter que ter teria que ter uma compensação protética através de um grande volume de cela acrílica para compensar então a quantidade de tecido perdido nesse paciente então a partir dessa situação a gente então pensa na confecção de um guia tomográfico e um guia cirúrgico para avaliar a condição desse paciente a gente vai ter então a condição de avaliar qual a posição correta dos implantes e isso vai me viabilizar a realização de uma prótese final de qualidade então eu sempre tenho que pensar no trabalho protético final para se pensar na colocação dos implantes não adianta colocar implante de qualquer jeito porque às vezes você coloca o implante e ele vai ficar perdido porque ele fica inviável a confecção de uma prótese lembrando sempre que a nossa meta protética que vai diar a colocação dos implantes então nesse caso o que a gente fez a gente duplicou a prótese daquele paciente e a partir da duplicação em acrílico com uma broca esférica número 8 de peça de mão nós fizemos um furo do tamanho da prótese da broca de número 8 para cada dente do paciente da prótese na foto da direita a gente vê os furos a posição dos furos ela é feita na região mais profunda da prótese que se refere à região mais alta do rebordo do paciente e aí em cada orifício desse a gente condensa uma gutapeste coloca o material radiopaco para ser visualizado então na tomografia a imagem que a gente tem da tomografia com o paciente utilizando essa prótese é essa que está aí na tela então a gente observa o que? que em determinados pontos principalmente na região posterior a quantidade de osso é quase zero então se a gente pega por exemplo no corte no guia 16 olha lá o radiologista me dá uma medida horizontal de 3.81 milímetros porém o que que acontece a altura ele nem mediu a altura porque a gente não tem nada de osso nessa região e a colocação do guia ela é importante por quê? porque caso tenha osso eu consigo saber no momento da cirurgia aonde que é que eu devo e posso colocar o implante então no paciente então o ideal é que toda tomografia seja executada com uma referência com um guia tomografia sem guia às vezes adianta mas na maioria das vezes ela adianta muito pouco a análise tomográfica na região inferior nesse caso a gente não colocou guia e aí a gente observa o que que nesses casos olha lá os dentes vão ser e os alvéolos né eles vão ser a nossa referência para a colocação dos implantes então aqui a gente observa por exemplo no corte 90 a gente tem um comprimento de 22 milímetros e uma largura de 7.4 então a gente tem um volume de osso muito muito bom para colocar o implante e lembrando daquela imagem que a gente viu lá atrás sobre a classificação né do osso em tipo 1, 2, 3 e 4 aqui na tomografia a gente consegue também né ver aquela condição daquela imagem então aqui a gente observa o que uma cortical com um bom volume e aqui a gente também tem um bom volume de osso trabeculado então a gente classificaria por exemplo nessa condição aqui do corte 90 esse osso como um osso tipo 2 por exemplo de forma que eu conseguiria colocar um implante e esse implante ficaria ainda envolvido por uma boa quantidade de osso trabeculado o que me daria um bom potencial osteogênico e ao mesmo tempo eu teria um bom travamento nessa situação se a gente observar a região posterior da mandíbula desse paciente a gente observa o que uma altura óssea muito muito baixa então a gente observa ali no corte 47 olha lá que eu tenho uma altura óssea ali de 8.48 Martuso deixa eu só te interromper um pouquinho se você quiser usar o seu mouse para apontar determinadas regiões específicas a gente consegue visualizar tá bom aqui eu tô mexendo aqui agora você consegue ver conseguimos conseguimos ah tá beleza fica mais fácil é então aqui a gente consegue observar então que eu tenho uma largura numa região aqui que já é bem posterior da mandíbula do paciente nesse caso então a gente programou então a colocação de implantes na região anterior da maxila então aqui a gente tá imaginando a colocação da de implante na região anterior dos forames né utilizando então pra isso um planejamento virtual então o ideal é o que é que todos os casos que a gente pretende operar seja feita tomografia e no exame tomográfico a gente tem um bom domínio do programa é ao qual a gente tá vinculando a tomografia pra gente poder então simular e fazer um planejamento virtual porque com a execução do planejamento virtual a gente consegue visualizar a possibilidade ou mesmo a contraindicação de um determinado tratamento então nesse caso aqui por exemplo o que a gente observa foi o seguinte marcamos a região entre a região dos forames e do canal mandibular marcamos uma referência de 5 milímetros de proteção e aí colocamos o primeiro implante do lado direito e o segundo implante do lado esquerdo a partir daí a gente tem duas possibilidades para o tratamento da mandíbula podemos avaliar esse espaço que ficou entre o implante 1 e 2 e se tiver um espaço maior colocamos então o implante número 3 e em seguida dividimos o espaço entre 1 e 3 colocamos o 4 e o entre 2 e 3 colocamos o 5º implante se a gente verificar que esses espaços estão muito apertados então esse implante 3 é retirado e a gente faz então um novo planejamento virtual com 4 implantes de forma que então a gente vai ter um volume bom de osso entre todos os implantes instalados então nesse caso o importante é o que? sempre localizar no momento cirúrgico a posição do forame mentoniano e a partir daí então respeitar 5 milímetros de distância dele com o planejamento virtual aqui a gente consegue ter claramente a visão que a colocação de 5 implantes é totalmente viável para este caso que está sendo avaliado então vamos para a cirurgia fizemos uma prótese imediata para o paciente e essa prótese imediata ela vai nos guiar durante a cirurgia para isso então a gente vai vir nessa região interna onde eu gostaria que os implantes saíssem as referências dele para que no futuro eu venha confeccionar minha prótese protocolo sem o risco de um parafuso sair na região vestibular da prótese então fizemos a marcação que a perfuração e fomos para a cirurgia com esse padrão de perfuração da prótese vale a pena ressaltar que atualmente a gente não usa mais esse tipo de recorte porque esse tipo de recorte ele dificulta muito na hora da confecção da cirurgia então hoje a gente retira toda essa esse remanescente de acrílico lingual aqui de forma que a gente vai ter uma maior liberdade para trabalhar mas esse caso foi operado dessa forma então procedeu-se então a incisão rebotimento do retalho fizemos a extração dos dentes e em seguida viemos e localizamos então o forame mentoniano esse afastamento do tecido para a localização do forame mentoniano é bom fazer com bastante cautela porque caso você force demais você pode vir a danificar o nervo nessa região então às vezes a gente coloca uma gás pressiona a gás com o instrumento e vai avaliando isso pouco a pouco uma vez localizado então os forames fizemos então a osteotomia do rebordo para melhorar o aspecto eu vou voltar as imagens aqui pelo exame tomográfico permitia-se a execução disso olha lá a gente poderia assim se a gente observar no planejamento virtual a parte rosa é o implante a parte azulzinha já é o componente protético então verifique o que que já no planejamento a gente imaginou o que que seria feito um acerto de osso mais ou menos nesse nível aqui foi feito a osteotomia e aí a gente ficou com esse rebordo agora então aqui a gente tem uma visão melhor para colocação do implante porém muitas vezes aquele alinhamento bonitinho que a gente conseguiu no planejamento virtual a gente tenta segui-lo mas às vezes a gente não consegue tão perfeito por causa por exemplo de um alvéolo muito largo ou às vezes uma alteração no rebordo aqui a gente não tem alteração nenhuma no rebordo a gente tem um a gente pode ver um alvéolo muito amplo então a gente vai fugir um pouquinho desse alvéolo então a gente às vezes não tem uma distribuição perfeita mas a gente vai conseguir colocar sim os cinco implantes com tranquilidade então fugimos um pouquinho da região mais para distal mas mesmo assim está dentro do nosso planejamento fugir um pouco da região do canino 33 colocando então o nosso a nossa prótese né como é utilizada como guia cirúrgico então a gente freza pelo orifício às vezes você deixar muito acrílico dificulta a instalação do motor e às vezes também dificulta até a irrigação do osso então aqui fazendo fizemos as perfurações iniciais e agora estamos fazendo então o alargamento e colocando os posicionadores depois de perfurado então será feito a instalação dos implantes sempre conferindo né é a questão do torque na catraca ideal é 32 até mais ou menos 45 50 N nos dá uma boa condição de estabilidade primária para a gente fazer então uma captura imediata né de uma prótese provisória ou mesmo a instalação de um protocolo imediato é uma vez instalado então os implantes e observando o tipo de conexão protética a gente então vai fazer a seleção do intermediário nós temos a opção de trabalhar com uma úlcera direto na cabeça do implante na plataforma do implante né ou utilizar um mini pilar que pode ser reto ou angulado essa situação de usar úlcera ou usar um mini pilar um úlcera direto na plataforma ou usar um intermediário tipo um mini pilar pode ser ditado né pela questão do espaço interoclusal e quando eu tenho um espaço muito pequeno eu me vejo obrigado a usar o úlcera direto na plataforma do implante mas normalmente devido a perda óssea no nosso caso em particular que esteja um acerto óssea a gente tem condição tranquila de colocar um mini pilar e a colocação do intermediário do meu ponto de vista só nos traz vantagens embora o intermediário ele tenha implique né um aumento do custo do trabalho protético ele facilita a execução da prótese em todas as fases de prova ele atua como um fusível mecânico de todo o trabalho por que isso? porque quando eu coloco um intermediário por exemplo tipo um mini pilar e essa prótese vem a falhar normalmente o parafuso que falha é o parafuso que vai dentro do mini pilar já no caso de uma ucla quando eu tenho uma falha o problema acontece direto interno ou na plataforma do implante então eu trabalhar com um intermediário ele minimiza os danos né que o implante pode sofrer então aqui eu vejo os implantes instalados eu tenho então mini pilares instalados nos implantes e sobre os mini pilares nós colocamos então o que? os componentes provisórios de mini pilares fechou-se então a sutura já com os componentes né preparados para a captura da prótese provisória então a gente sempre agora vai preferir fazer a prótese provisória essa prótese vai então me avaliar vai me permitir avaliar a estética a fonética do paciente eu vou conseguir avaliar a condição oclusal a dimensão vertical de oclusão a condição do paciente em relação cêntrica eu vou conseguir avaliar a área de higienização e com o trabalho provisório eu já estou fazendo um carregamento progressivo do osso uma vez que este paciente ele vai mastigar primeiro sobre uma prótese toda em acril só posteriormente então que a gente vai então ter um carregamento sobre uma estrutura com barra metálica então aqui a prótese provisória sendo preparada para captura a gente já capturou agora dando os acabamentos aqui a gente observa vocês desculpem isso que desconfigurou nós cortamos a prótese do paciente imediatamente após o último componente provisório então nesse caso a minha prótese ela não tem cantilever algum o objetivo disso é diminuir a tensão sobre os implantes instalados mas essa condição de ausência de cantilever só vai acontecer na prótese provisória o trabalho definitivo a gente vai fazer com o cantilever adequado então aqui o trabalho após a captura na mesma sessão do paciente e vale a pena lembrar que aqui a gente tem que tomar um cuidado na questão da avaliação oclusal do paciente então aqui o ideal é ter o que colocar o paciente já na dimensão vertical de oclusão adequada tentar aqui uma distribuição de contatos o mais distribuído possível em algumas situações a gente não consegue esse contato porque a prótese já teve desgaste então a gente pode fazer o que acrescentar acrílico e buscar o contato no antagonista então o ideal é o que ausência de cantilever nesse momento e distribuição dos contatos por toda a área da prótese do paciente no caso da prótese provisória a partir daqui então do trabalho já provisório a gente vai aguardar o tempo de cicatrização no caso de uma prótese imediata se eu quiser fazer uma prótese imediata eu vou ter o prazo de 72 horas para moldar esse paciente fazer a prova da barra e entregar o trabalho ou eu tenho a opção de aguardar 90 dias e fazer essa captura posteriormente e na minha moldagem de transferência eu tenho algumas possibilidades então eu tenho a possibilidade de usar ou não um índex eu posso unir ou não os transferentes eu posso unir ou não os análogos e eu posso usar materiais de moldagem distinto eu posso trabalhar com silicone de adição e eu posso também trabalhar com silicone com empregue com polietra então em função do tipo de material e do tipo de fixação de união de índex transfer e análogo eu vou ter variação de técnica para cada um então nesses casos que a gente vai apresentar a gente vai buscar apresentar situações onde ora uniu índex ora trabalhou com índex ora uniu transfers ora uniu análogos e ora a gente fez uma transferência sem união então nesse caso aqui a gente observa o tecido já cicatrizado fizemos então no lado direito a colocação dos transferentes fixados já nos mini pilares criamos uma camada de acrílico na área de retenção desses transferentes e utilizando uma barra metálica ou uma broca velha fizemos então a união entre os transferentes fizemos essa união por vestibular e fizemos essa união por lingual nesse caso aqui como unimos com uma barra metálica ou broca a gente observa que a contração do acrílico ela vai acontecer em direção ao mini pilar sem gerar uma tensão muito grande entre os transferentes mesmo assim a gente faz essa acrilização e aguarda em torno de mais ou menos uns 10 minutos para que o acrílico tenha a sua presa com toda a totalidade após a presa do acrílico nesse caso a gente vai fazer então a concepção de um índex como que a gente vai proceder primeiro após a presa nós vamos soltar os transferentes dos mini pilares vamos colocar análogos fixados nesses transferentes e em seguida dentro de um copinho por exemplo de café a gente vai vazar mais ou menos 5 a 6 milímetros de gesso então vamos verter o conjunto de transferentes com os mini pilares análogos dentro desse potinho de gesso e aí tem que aguardar a presa normalmente a gente vai aguardar mais ou menos 45 minutos às vezes até uma hora após a presa a gente pode soltar os transferentes e a gente vai obter essa situação aqui que são os análogos dos mini pilares fixados numa base de gesso de mais ou menos 5 milímetros se eu achar 5 milímetros uma espessura muito fininha a gente agora após a presa desse primeiro gesso podemos então acrescentar um pouquinho mais de gesso nesse índex a vantagem do índex é o seguinte como eu fiz a união dos transferentes em boca esperei tomar a presa e removi isso da boca do paciente sem estar arrastando com nenhum material de moldagem considera-se que esse índex ele é uma cópia perfeita da boca do paciente então seria uma situação de uma cópia 100% exata devido o fato de não ter tido o arrasto dos meus transferentes feito isso em uma nova sessão ou utilizando um outro jogo de transferentes normalmente eu prefiro fazer isso em duas sessões o paciente retorna eu pego aquele conjunto que já tinha sido feito levo em boca fixo e aí a gente vai fazer a moldagem ou com impregno ou com uma silicona de adição e aí a gente vai obter este molde onde a gente vê a porção interna dos transferentes para a obtenção do modelo a gente vai fixar os análogos nos transferentes e aqui agora a gente está injetando uma silicona de condensação leve para a confecção então de uma gengiva vale a pena lembrar que a gengiva a gente não coloca nada de retenção na gengiva para prendê-la no modelo o ideal é que essa gengiva que a gente obteve aqui após o vazamento do gesso nessa situação coloquei a gengiva esperei tomar presa e vazei o gesso obtive esse modelo de trabalho essa gengiva ela tem que ser facilmente destacada e reposicionada nesta região então eu não posso fazer nenhuma retenção na gengiva nesse momento antes do vazamento do gesso se eu criar retenção aqui ela não irá deslocar então esse aqui é o meu modelo de trabalho então eu trabalho com o índex e trabalho com o modelo da boca do paciente o índex me dá a posição real mais ideal do implante em boca e essa moldagem que me deu que eu obtive esse modelo vai me dar a referência do tecido mole do paciente a gengiva a partir de então obtidos os modelos de trabalho a gente vai partir então para o acerto de plano do paciente e a determinação da dimensão vertical de oclusão então essa fase que será o acerto de plano a gente vai detalhar no caso 2 então aqui já está o plano acertado o caso montado em articulador semi-ajustável aqui a gente pode observar as linhas de sorriso a referência o check byte e aí do laboratório na chapa de prova vem a montagem dos dentes para a gente provar essa chapa de prova então vai ser levada com os dentes vai ser levada na boca do paciente e a gente vai avaliar a condição oclusal obtida e a satisfação do paciente então nessa situação aqui a gente observa o que a gente conseguiu um bom uma boa um bom suporte com essa montagem a gente observa que o corredor bucal a montagem dos dentes está satisfatória e do lado esquerdo a gente observa que a gente está mostrando um volume de cera muito grande e se a gente observar esse paciente durante o sorriso ele levanta mais o lado direito do que o lado esquerdo mas mesmo assim para tentar compensar e diminuir esse aparecimento da cera nós fizemos então uma plastia tiramos um pouquinho de cera nessa região para melhorar essa questão dos sorrisos do paciente o paciente com a boca fechada e as próteses em boca eu consigo avaliar então a questão do ângulo naso labial e conseguimos também avaliar a questão do selamento labial e a exposição do lábio se julgarmos que isso não está adequado a gente pode estar ajustando isso uma vez então aprovada a montagem dos dentes a gente pode partir então para a confecção e a prova da infraestrutura é importante que toda estrutura metálica ela tenha uma adaptação perfeita e passividade adaptação a gente consegue avaliar através da observação visual ou sondagem e a passividade durante o aperto dos parafusos de todos os parafusos da prótula voltando então para o laboratório o que que o técnico faz ele vem no modelo faz alguns defeitos que vão servir de referência esses defeitos estão reproduzidos aqui nessa muralha de isetalabo e com a prótese no modelo ainda e com essas marcações ele vem e faz a muralha de isetalabo após a presa desse material ele tira esse conjunto do modelo e aí a gente vê isso a parte interna da prótese e a muralha de isetalabo uma outra visão do conjunto e nesse momento agora ele tira a prótese do isetalabo e aí a gente tem o que a referência da posição dos dentes e o guia de referência do modelo de forma que ele pega essa muralha e leva no modelo e a partir daí então ele vai inserar a barra porque com a muralha ele vai conseguir então visualizar aonde que está a posição da barra e ele vai deixar o espaço para colocação dos dentes e para a acrilização do trabalho posteriormente após o enceramento ele vai fundir esta barra já planejando o cantilever adequado e nesse caso aqui como não houve passividade de todos os parafusos no modelo essa prótese foi então serrada e vai ser necessária então a união dela para a solda essa união pode ser em boca como foi nesse caso esse foi um dos primeiros casos que esse laboratório que a gente trabalhou com um sistema de índex então ele não quis soldar a prótese no índex embora a gente orientou ele a fazer isso mas ele insistiu que isso não ia dar certo mas nós pegamos então unimos em boca reforçamos essa união e levamos a prótese do índex e aí a gente verifica o que verifica que no índex a gente teve total passividade da infraestrutura entregamos para ele soldar então no índex de modo que nas próximas vezes ele aprendeu que pode fazer a solda no índex com toda a tranquilidade e garantia após soldado então voltamos com a infraestrutura para a boca do paciente aqui a região da solda então avaliamos a adaptação e a passividade então um detalhe é o seguinte toda vez que você for provar uma infraestrutura soldada você é obrigado a fazer o aperto de todos os parafusos porque só apertando todos os parafusos você vai conseguir ter certeza se essa infraestrutura está verdadeiramente passiva essa barra volta para o laboratório onde então é feita a montagem dos dentes né já sobre a a barra normalmente a gente prova isso de novo e só em seguida após essa segunda prova com os dentes em boca que a gente manda prensar então aqui a gente já está com o trabalho prensado e o trabalho na boca do paciente na primeira prova do trabalho prensado onde a gente vai ter que fazer então aqui algum ajuste na oclusão por causa da contração do acrílico durante a polimerização uma vista final da situação do caso do paciente verificamos que o lábio ainda continua subindo do lado direito mas a exposição de gingiva ela está dentro de um padrão bastante satisfatório o paciente aprovou essa condição uma vista do perfil do lado esquerdo e uma vista da panorâmica e a panorâmica ampliada abaixo da prótese instalada então a gente consegue perceber que a gente que teve uma boa adaptação da barra aos mini pilares então aqui a gente tem a radiografia final do caso e a vista final do sorriso do paciente após a instalação então do protocolo então a gente verifica que teve um bom resultado uma outra uma outra sequência então nessa sequência a gente vai falar vai focar mais no acerto de plano como conduzir esse acerto de plano então a condição inicial do paciente o paciente usava uma prótese total e uma removível inferior e quando a gente olha o rebordo inferior dele só tinha um resto radicular esse paciente já chegou com a tomografia sem ter usado guia e isso gera uma dificuldade em precisar a relação da posição ideal do implante com as estruturas nobres da região como era uma região a proposta era um protocolo inferior e uma prótese total superior desse paciente nós usamos como referência esse remanescente esse pico ósseo e esse remanescente do dente 43 que já nos dava uma uma distância de mais ou menos 10 milímetros até o forame mentoniano então a gente localizou no momento cirúrgico esses dois pontos e a partir daí fizemos o afastamento para localizar o forame mentoniano durante a cirurgia do paciente um caso também onde o planejamento virtual permitiu prever a colocação de cinco implantes então começamos com a confecção de uma prótese nova para o paciente então é a obtenção da chapa de prova com plano de cera utilizamos nesse momento ainda a prótese total do paciente então a gente fez o acerto aqui no caso só da dimensão vertical de oclusão naquele plano de cera obtemos a prótese duplicamos a prótese do paciente que foi utilizado então como guia cirúrgico vocês desculpem a imagem aqui o dente virou de lado foi por causa da foto com o espelho então na verdade esse remanescente ele está do lado direito então fizemos a extração acerto do rebordo também foi planejado foi visto e planejado já no planejamento virtual do caso então agora a gente tem uma condição de rebordo muito boa para a colocação dos implantes e considerando que eu tenho um rebordo todo aplanado bem certinho a gente consegue então colocar os implantes dentro de uma posição quase que perfeita então com o guia em posição aqui a gente já removeu a parte lingual do guia para facilitar a irrigação e facilitar o acesso então a gente não trabalha com o guia muito preso mais então a gente facilita viabiliza a colocação aqui então as fresagens os guias de posicionamento de orientação e aí os implantes colocados dentro de uma condição que a gente considera bastante ideal fizemos então a moldagem de transferência e nesse caso a gente vai mostrar uma moldagem de transferência onde a gente não vai fazer a união dos transfers então se eu não for fazer a união dos transfers eu tenho que pensar que eu tenho que fazer uma moldeira individual mais espessa e com um bom volume em altura para que essa moldeira ela funcione e me dê uma certa rigidez para transferência desses componentes sem uma perda de precisão então se eu me proponho a fazer uma transferência sem a união dos transferentes é importante que eu use uma moldeira com um volume de acrílico maior então aqui a moldeira a gente observa uma camada mais espessa de mais ou menos 2 a 2 milímetros e meio de acrílico para ficar eu ter a rigidez na moldeira e aí fizemos então a moldagem com silicona de adição obtivemos o molde e aqui o modelo nesse caso aqui a gente utilizou um material de reembasamento de prótese total para fazer a confecção da gengiva artificial então aqui agora eu tenho o modelo de trabalho e agora a gente vai para a sequência do acerto de plano que a gente falou então aqui no caso como a gente vai fazer uma prótese total superior de um protocolo inferior nós vamos passar a sequência toda de acerto de plano então a primeira coisa que a gente vai fazer o acerto do plano é acertar o volume e o ângulo nasolabial porque à medida que eu vou acertando o suporte labial e vou retirando cera do plano de cera o lábio do paciente vai descendo sobre o plano de cera uma vez então acertado a questão do suporte labial nós vamos acertar o comprimento do plano então aqui ele estava com volume grande aqui a gente já está com o volume mais próximo do ideal esse tamanho esse comprimento do plano do plano de cera ele vai determinar o comprimento dos dentes e a gente segue então a regrinha básica um paciente mais ou menos na faixa até 50 anos a gente deixa passar mais ou menos de 1 a 2 milímetros de cera paciente com 50 a 60 anos a gente deixa a cera bordejando e paciente com mais de 60 anos a gente deixa a cera um pouco menor que o lábio do paciente de modo que o paciente vai esconder os dentes durante a fala feito isso com a régua de Fox a gente vai acertar então a região anterior do plano colocando a referência paralela a linha bipupilar então nessa imagem a gente observa que esse lado o lado direito do paciente está mais aberto que o lado esquerdo então a gente vai tirar um pouquinho no plano de cera do lado superior direito até que essas duas réguas fiquem paralelas em seguida nós vamos acertar a região posterior do plano de cera e aí para isso a gente vai o que posicionar e apoiar a régua na região posterior do plano de cera e acompanhar o plano de camper do paciente do lado direito e do lado esquerdo do paciente estando acertado isso estando acertado o plano de cera superior nós podemos então a gente vai fazer a marcação das linhas de referência e aí a gente vai fazer o que o registro da relação intermarxilar do paciente que é a relação cêntrica na dimensão vertical de oclusão lembrando que para isso é a determinação da dimensão vertical de oclusão eu vou fazer isso com o plano de cera superior em posição porque ele vai me dar referência do suporte labial ele vai ser importante também para eu fazer a fixação e o check baixo do modelo na dimensão vertical de oclusão adequada e em relação cêntrica estou mostrando aqui que o plano de cera inferior está aumentado então a gente vai desgastar nesse plano de cera até chegar na altura ideal uma vez na altura ideal marcadas as linhas de referência que é a linha mediana a linha da distal do canino a linha do sorriso do paciente a gente faz então a fixação e remoção dos planos de cera da boca do paciente aqui a gente vê o check bite com as linhas de referência já prontas vamos fazer a montagem em modelo e aí o técnico vai fazer a montagem no laboratório dos dentes e vai me voltar ao trabalho que vai ser provado em boca do paciente após a aprovação e adaptação a gente manda fazer a infraestrutura novamente a gente fez a união em boca a solda volta-se para o laboratório ele vai fazer então o guia de referência dos modelos e as muralhas e vai montar então os dentes sobre a barra então eu tenho uma montagem dos dentes sobre a barra que eu vou levar e vou provar na boca do paciente então agora eu vou fazer uma prova dos dentes da prótese total contra os dentes montados na barra e a partir daí então vamos prensar as próteses e levar para a boca aqui a gente vê a questão a condição do paciente sem a colocação das próteses e o suporte labial proporcionado pela colocação da prótese do paciente a condição final alinhamento e linha média e a passividade o aspecto final do caso e para finalizar a gente vai apresentar o último caso com quatro implantes também de protocolo condição inicial do paciente a prótese antiga do paciente ela não está uma prótese bonita mas a gente observa que ela nos dá algumas referências olha lá o paciente sem a prótese me dá um aspecto totalmente inadequado esse paciente ele não quis fazer a prótese total superior então a gente vai manter a prótese e fazer apenas o protocolo inferior ele relatava que a prótese superior estava feia porém era uma prótese que ele estava muito acostumado e que ele não tinha nenhuma queixa dela o que incomodava era inferior que não parava em boca e a gente consegue entender o porquê então fizemos então o acerto do plano fizemos a colocação dos implantes após colocação dos implantes nós utilizamos a prótese ela sem capturar imediato e após a cicatrização nós fizemos então a captura depois de 90 dias da prótese provisória do paciente então aqui fazendo a captura a gente normalmente faz os dois captura primeiro os dois anteriores e depois os dois posteriores cortamos todos os cantilevers e vamos para transferência nesse caso aqui a gente está unindo o transferente e não estamos transferindo com barra então nós fizemos o que? passamos fio dental e acrilizamos utilizando o fio dental esse tipo de transferência com fio dental ele tem um inconveniente porque gera uma contração muito grande nesse acrílico então é interessante que depois que você faz essa união você venha com um disco e serre todas as posições intermediárias para que haja então uma liberação das tensões de contração do acrílico e em seguida a gente vai então a gente observa todas as regiões cortadas a gente vem e acriliza novamente de forma que então eu vou ter só uma contração pontual do acrílico e não de toda essa barra construída uma outra opção é quando às vezes a gente trabalha com resina acrílica sobra-se dentro do grau um pouco de resina a gente pode então fazer também as barrinhas de resina acrílica e já deixar pronto para não ter que demorar tanto tempo então aqui com os transferentes unidos usamos então uma moldeira individual colocamos uma cera na moldeira individual para segurar um pouco o extravasamento do material de moldagem e aí a gente já tem um modelo objetivo o modelo de trabalho pronto com quatro implantes instalados aqui a dimensão vertical de oclusão do paciente e aqui a gente fez um registro rígido usando componente provisória a gente tinha a prótese total superior que não foi trocada então a gente fez um registro rígido contra a prótese total então usando componentes de provisórios né sob os mini pilares a gente uniu com a barrinha de acrílico e levantamos um ponto aqui na região anterior esse paciente foi manipulado em relação cêntrica na dimensão vertical de oclusão e aí nós obtivemos esse primeiro ponto então com esse ponto eu posicionei o cônjulo na dimensão na relação cêntrica e chequei a dimensão vertical de oclusão adequada posteriormente já tendo essa referência nós levantamos esses dois esses dois registros posteriores para poder conseguir estabilizar a prótese então aqui uma vista somente do guia o guia fora da boca duplicamos a dentadura do paciente montamos no articulador com mesa uma vez que o plano do paciente estava legal invertemos o articulador colocamos o registro fixado já no modelo de trabalho do protocolo e estabilizando aqui manualmente na região anterior fixamos as duas regiões posteriores com o guia o modelo estando então assim travados nós fixamos a região anterior e aí obtivemos então o caso montado no articulador semi-ajustável e aí utilizando a mesma técnica de muralha foi confeccionada a infraestrutura metálica a relação entre os arcos com a infraestrutura metálica em posição aí a prova dos dentes em boca os dentes montados na estrutura avaliando a condição de linha média qualquer alteração a gente pode mexer nos dentes ainda nessa fase e aí estando ok a gente pode então dependendo da situação se eu tiver uma alteração dentária muito grande a gente é obrigado a repetir às vezes a prova ou dependendo da situação nós mesmos remontamos então nesse caso aqui nós fizemos a remontagem em boca mesmo desses três dentes melhorando a condição oclusal e aí mandou-se prensar a prótese do paciente mostrando aqui a importância de você poder remover e colocar a gengiva artificial que aí a gente consegue avaliar bem a questão da adaptação da barra nos mini pilares e aí a infraestrutura né a prótese protocolo pronto uma vista oclusal e interna do protocolo e ele instalado em boca com a condição de oclusão então a gente vai avaliar essa oclusão e ajustar imediatamente e normalmente a gente pede esse paciente para voltar depois de alguns dias talvez 48 horas e depois de 7 dias para se refinar o ajuste oclusal porque esse paciente como ele não ficou com uma prótese provisória fixada nos implantes a gente tem uma questão de adaptação e de ajuste mais limitado então a gente precisa avaliar esse paciente posteriormente no caso que eu tenho uma prótese provisória já sendo utilizada fixa aos implantes a condição de ajuste fica mais a gente consegue ajustar menos e aí uma vista do caso após a entrega do trabalho sempre pede uma radiografia panorâmica e também se verifica uma boa adaptação do trabalho então eu queria agradecer o Rodrigo pelo convite e a oportunidade de estar aqui com você na Dental News relembrando sempre que esse projeto da TV Dental News ele engrandece muito a nossa faculdade e se caracteriza por um trabalho de bastante cuidado do Rodrigo e de toda sua equipe Guilherme o Eduardo o Nelson na seleção e também pelo suporte que eles dão para a gente que vai falar que a gente sente bem seguro porque ele procura dar esse apoio para a gente então no começo eu fiquei meio com medo depois o Rodrigo não pode deixar que vai dar tudo tranquilo pode deixar comigo então o Rodrigo chamou a responsabilidade toda para ele e foi uma satisfação muito grande poder estar aqui falando na Dental News Rodrigo muito obrigado e obrigado a todos vocês que se propuseram a dedicar um pouquinho da sua segunda-feira à noite para discutir odontologia isso aí deixa a gente muito feliz obrigado boa noite nós é que agradecemos o Alisson agora por gentileza se você puder voltar aí para você que tem algumas perguntas para que você possa responder nós da equipe da TV Dental News que agradecemos você e a todos aqueles que atendem ao nosso convite para estarmos aqui todas as segundas-feiras às 20 horas na horária de Brasília e a gente aprende demais com vocês todos como nós aprendemos hoje com a sua presença que engrandeceu mais uma vez o nosso programa tá bom nós deixamos acabar de cumprimentar também as pessoas que estão aqui conosco então Viviane Coura que eu já falei lá de Monlevade o Aldimero já tinha falado também nós estamos aqui com o Caio Samuel Serrano de Itaperu no Rio de Janeiro a Denise Ferraz lá de Perescava sempre conosco também boa noite valeu Denise a Karina Martins conosco de João Monlevade obrigado o professor Juvenil Diniz da Faculdade de Odontologia da UFMG mandando um forte abraço a você nos cumprimentando valeu professor obrigado Juvenil grande amigo muito obrigado por tudo tá sempre nos prestigiando também o Maurício Noriega emocionado boa noite galera emocionado com essa palestra realmente a didática do Artuso o Juvenil também destacou isso e outras pessoas também destacaram o Artuso a sua didática o seu conhecimento a sua tranquilidade de passar o assunto é muito bacana isso parabéns a você Patrícia Mendes Férias voltou mesmo hein Patrícia a gente fica feliz a Patrícia que é lá do Rio de Janeiro é isso aí Patrícia queremos ver você todas as segundas aqui conosco a Monique Ellen lá de Goiânia Goiás chegando atrasada mas vim correndo para ouvir a aula estamos junto Monique fique tranquila e até bom esse comentário seu Monique eu vou aproveitar de repente com essa questão agora do horário de verão nós estamos com três horários oficiais no Brasil com o horário de verão a gente passa a ver três horários se você de repente não consegue assistir ao vivo todas as palestras ficam gravadas então fale aí comunique com seus colegas inclusive pedi a você que está nos assistindo deixa o seu like aí para a belíssima aula do professor Artuso e também se inscreva no nosso canal tá certo? quero agradecer a cada um de vocês nós ultrapassamos o número de 17 mil inscritos nesse último fim de semana então bacana demais a gente fica muito feliz com isso rompemos a barreira dos 17 mil vamos ver se a gente chega é os 20 mil mais rápido possível então nos ajude aí gente passa aí nos seus grupos de WhatsApp de repente a gente divulga tanta coisa ruim nesses grupos de WhatsApp fake news essas coisas então vamos divulgar o que é bom aí a nossa TV Dental News então divulgue a TV Dental News nos seus grupos de WhatsApp seus colegas da odontologia e tudo mais vamos continuar Rodrigo Aliprande grande Aliprande pessoa sensacional também boa noite Aliprande está mandando um abraço para a gente para todos nós parabéns pela escolha do tema e pelo palestrante exatamente Aliprande o cara é fera mesmo né obrigado viu pelo prestígio Aliprande depois nós temos que marcar um dia aqui com você também conosco na Dental News vai ser um prazer tê-lo aqui conosco Daniel Gomes boa noite a todos ele que é de Nova Serrana a Daiana Max que é de Caxias município de Maranhão do Maranhão melhor dizendo do estado do Maranhão Ricardo Fagundes é o Ricardo Nader de Guanambi Bahia valeu Ricardo sempre conosco também obrigado Milton Souza boa noite olha que legal Alisson Milton Souza que é assistindo está nos assistindo lá da Angola está conosco aqui valeu Milton muito obrigado divulga também a TV Dental News entre os nossos irmãos angolanos nossos irmãos de língua e tudo mais nós estamos aqui José Guilherme falando que é muito bom José Guilherme quem ensina ele é o Lucas é o Lucas é o Lucas Dilema Covarenga está aqui conosco o Dilema que nós já marcamos também ele é lá de Barra do Garças professor lá no Mato Grosso já vai estar conosco em janeiro viu Dilema depois nós vamos marcar o tema direitinho e aí você vai participar também vai ser uma honra tê-lo aqui conosco ele que está lá o representante nosso lá do Mato Grosso Barra dos Garças professor lá Paloma Carvalho boa noite ótima escolha de tema Carlos Renato Rocha ele faz uma pergunta para você boa noite Carlos Renato Rocha obrigado pela pergunta professor Artuso no caso de osso tipo 1 você já usou o macho de rosca e qual é a melhor maneira de utilizá-lo nessa situação? Alguns sistemas de implante ele vem com uma broquinha a mais vamos dizer assim que chama macho de rosca outros sistemas de implante ele não trabalha ele não tem o macho de rosca disponível então o que acontece quando eu tenho um sistema que ele traz o macho de rosca a gente pode ele traz o macho de rosca dentro da sequência do catálogo dele ele orienta então você vai manter a sequência de broca que o seu catálogo preconiza só que na hora que você vai usar o macho de rosca ou também conhecido como formador de rosca você vai ter que baixar a velocidade do motor como quase se você estivesse inserindo um implante então numa velocidade talvez de 40 50 rotações por minuto no máximo e aí você vai fazer a inserção vai fazer a frezagem com macho de rosca com muita irrigação e com uma rotação baixa então quem tem macho de rosca que quer utilizar utiliza nessa nessa condição agora quando você não tem o macho de rosca no osso muito muito denso você utiliza mesmo é a última broca do sistema você pode às vezes também com bastante irrigação por causa da densidade do osso para não ter crescimento você entra com a broca mais de uma vez porque cada vez que você entra e tira a broca você está fazendo uma dilatação do alvéolo isso aí vai implicar numa diminuição da estabilidade inicial que a princípio é o que você está querendo porque o osso é muito denso e está dando uma estabilidade muito alta e pode danificar o implante ok? estamos aqui perfeito estamos aqui também com o pessoal do whatsapp a Tami Marcelo obrigada perdi metade da aula não tem problema Tami depois você pode assistir porque ela está gravada tá legal e você pega o restante estamos aqui também com a Caroline Silva Fabiola Lima Marco Teixeira Ariane Soares Wesley Torres a Juliana Mello Daniele Silvestrin todo mundo te parabenizando viu Alisson falando que a aula foi sensacional dizendo que foi falando da sua apresentação e tudo mais da sua didática que é muito fácil de entender o que o professor assim fica fácil tem um arquiteto que falou Luísa Fonseca desse jeito fica fácil entender a matéria tudo mais tá vendo Alisson? Obrigado obrigado bom vamos continuar aqui nós temos a Karina Barros também mandando um abraço Paloma Cavalho já falei Aldimere Ferreira professor Artuso fale sobre por gentileza sobre trabalhos que comparam a cirurgia fechada com a convencional é o seguinte a cirurgia fechada ela é uma tendência atual né e cada dia mais a gente vai caminhar pra cirurgia fechada considerando toda a evolução que a gente está tendo aí na odontologia digital então a confecção né o planejamento virtual a confecção de guias prototipados então isso me permite colocar o implante aonde eu quero mesmo com a gengiva sem ser aberta entendeu? sem o retalho então com com a tecnologia que está vindo o que vai acontecer aí? a gente vai ter previsibilidade muito maior lembrando que a cirurgia fechada ela é muito mais crítica você não está vindo onde você está colocando o implante e aí o que acontece se eu tenho um paciente que tem um volume ósseo muito muito grande você vai fazer uma cirurgia fechada nele é muito fácil ele tem muito osso é fácil você colocar acertar ali mesmo que você erre um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá ainda vai ficar tranquilo vai ficar sem nenhum problema o problema é quando o paciente tem pouco osso e aí o que que acontece se o paciente tem muito pouco osso você tem que acertar e aí as vezes você ou vai abrir o campo pra conseguir ver e escolher o melhor ponto ou você vai trabalhar com guias prototipados que vai te dar uma segurança pra fazer isso vale a pena lembrar o seguinte que a cirurgia fechada ela é sempre mais difícil e ela exige um profissional muito muito treinado então eu sugiro pra quem tá começando trabalhar com cirurgia aberta você conhecer a anatomia e fazer as coisas e com o passar do tempo com o treinamento você vai e evolui pra a cirurgia fechada a sensação que dá eu vou mandar fazer um guia prototipado e vou fazer a cirurgia fechada com tranquilidade isso na verdade não acontece muito não porque mesmo com um guia prototipado com tudo muito muito planejado as vezes a gente tem dificuldade de fixação desse guia prototipado num rebordo que é muito pobre e se o guia ficar fora da posição a sua cirurgia toda tá errada então tem essas considerações aí sobre a cirurgia fechada ok perfeito vamos agora aqui no whatsapp uma pergunta do whatsapp fazer uma tabelinha lá e cá cristiane catalã boa noite rodrigo favor repassar a seguinte pergunta ao professor walisson professor walisson qual a periodicidade indicada para ser feita a remoção da prótese e consequentemente manutenção periódica como a profilaxia profissional após a integração dos implantes obrigado cristiane catalã ó a avaliação do protocolo pós instalação é o MIS já ele já determinava uma uma conduta então a gente vai falar de conduta de limpeza que você perguntou e a conduta radiográfica então normalmente o que é preconizado é o seguinte instalou-se o protocolo hoje a gente vai fazer a radiografia né uma panorâmica logo após a instalação para ver a adaptação se está tudo ok após 12 meses e após 36 meses então avaliação radiográfica imediata 12 e 36 meses a partir daí não se fica avaliando a radiografia radiograficamente a não ser que o paciente tenha alguma queixa avaliação retorno para higienização do protocolo isso aí vai variar muito de paciente para paciente então normalmente o que a gente faz eu instalo um protocolo e faço o primeiro controle de prótese não só de protocolo como de qualquer outro tipo de prótese com 4 meses então eu instalo uma prótese no paciente estando tudo ok o paciente volta na outra semana a gente revista tudo certinho aí é 4 meses em 4 meses a gente vai fazer aquela avaliação se o periodonto está legal se o paciente está conseguindo higienizar e caso ele não esteja conseguindo higienizar com 4 meses não se gerou um dano muito grande então a gente pega e orienta esse paciente a partir daí eu vou avaliar a própria condição de higienização do paciente então se esse paciente com 4 meses por exemplo ele está com higienização muito ruim eu vou marcar ele de 4 meses de novo e se esse paciente entra num sistema de higienização adequado eu vou ampliando esse tempo então um paciente com uma boa higienização eu vou marcar ele primeiro de 6 em 6 meses e posteriormente uma vez por ano seria talvez o afastamento máximo que você daria para o paciente sem visualizar lembrando sempre que a cada troca de a cada vez que você tira o protocolo para limpar é indicado você trocar os parafusos porque com o aperto o parafuso ele vai sofrendo danificação e aí o ideal é trocar o parafuso a cada higienização do paciente por isso que não pode ficar fazendo higienização com período muito curto também então inicialmente de 4 em 4 meses chegando ao máximo de 6 de 12 a 12 meses perfeito estamos aqui também com o pessoal te cumprimentando no whatsapp Riana Cimento Fernanda Campos Pierre Fernandes Sandra Brito Humberto César Júlia Santiago todo mundo falando te parabenizando gostando demais da palestra estamos aqui também com o Rodrigo Albuquerque nosso nosso companheiro lá da UFMG da Faculdade de Odontologia da UFMG parabéns mais uma vez para a Dental News por convidar mais um brilhante professor o Alisson Artuzio é excelente é um orgulho para mim assistir a mais um ex-aluno nosso um abraço Rodrigão valeu Xará muito obrigado você também sempre nos prestigiando deixo aqui o nosso abraço de toda a equipe também e do Artuzio nós estamos aqui com a Vendecleia Cutrim boa noite ela que é de Imperatriz Maranhão valeu professor Hildo Siqueira Pego lá do Norte das Gerais boa noite grande abraço Rodrigo e equipe valeu Hildo temos também que convidar você viu Hildo depois a gente vê uma aula aqui com você vai ser um prazer tê-lo aqui conosco abraços ao Alisson antigo companheiro de lutas aqui na Unimontes um abraço Hildo aulas extremamente didática é isso daí Érica Mendes cadê o cadê a Érica Mendes aqui passei direto pelo amor de Deus fiz agora fiz a besteira peraí Érica que eu já volto aqui já já cadê Patrícia Mendes Pérez obrigado pela excelente aula Félix Carvalho boa noite Pamela Pires obrigado pela aula Isabelão Cristina Andréa Gancedo show de aula Marcos Pinto parabéns o Alisson Rodrigo e a todos da Dental News forte abraço muito bom valeu Eduardo Foiato tá te fazendo a seguinte pergunta como selecionar corretamente a altura dos mini pilares em protocolo imediato olha a seleção do mini pilar no protocolo imediato ele não é muito simples porque você pode errar então normalmente o que a gente faz pela imagem da tomografia você tem uma previsão mais ou menos você tem uma estimativa da espessura da mucosa do paciente e aí a gente vai ter uma variação por exemplo em relação da maxila da mandíbula então por exemplo digamos que eu tenho uma espessura de gengiva ali de 2 milímetros e eu tô trabalhando uma mandíbula eu quero colocar por exemplo um protocolo de 4 então eu vou dar um espaçozinho ali de 2 milímetros da barra né até a gengiva do paciente mas digamos que a gengiva do paciente sofra um enxugamento e ele fica lá com 1 milímetro e meio só e aí o que que acontece com isso eu vou aumentar a aridinização do paciente isso pra mim não é problema nenhum então no inferior eu uso como referência o que? a espessura inicial da gengiva do paciente que eu posso fazer uma sondagem com a sonda periodontal e ver a espessura ou através do exame radiográfico então eu vejo a espessura e aumento mais ou menos 2 milímetros pra aridinização então isso aí fica super tranquilo pra mandíbula agora na maxila isso é mais crítico por quê? porque se eu escolho um mini pilar às vezes muito alto e eu tenho enxugamento da gengiva às vezes isso vai dificultar a fonética do paciente e eu vou ter que fazer uma nova acrilização e essa acrilização ela vai ficar abraçando os mini pilares então não é a situação ideal então nesses casos de maxila a gente vai restringir a manter o mini pilar na altura da gengiva da espessura da gengiva anteriormente à cirurgia ou até ligeiramente a menos tipo meio milímetro a menos da gengiva do paciente se o paciente tinha uma gengiva antes da cirurgia de 2,5 eu vou pensar então no mini pilar de 2 milímetros pra que caso haja um enxugamento aí dessa gengiva eu não fique numa situação muito vulnerável perfeito vamos continuar aqui antes de continuar deixa até eu acho que é interessante passar isso pra vocês que estão aqui conosco inclusive deixa eu rapidamente aqui deixa eu ver se eu consigo aqui iniciar meu compartilhamento aqui rapidinho ok mostrar pra vocês a especialização em implantodontia e prótese digital nós estamos aí com a coordenação do Nelson Silva que faz parte da nossa equipe aqui da TV Dental News e o Felipe Araújo também esse curso de especialização vai ser ofertado aqui em Belo Horizonte vai ter cirurgia guiada carga imediata enchetos prótese metal free gestão e o interessante é o seguinte que durante o curso ou seja no final do curso o aluno sai com um kit cirúrgico e olha que legal o último módulo do curso isso já está embutido na mensalidade do curso você não vai ter que pagar nada disso né está na mensalidade do curso nada além está custeado uma ida para a Alemanha o último módulo do curso é na Alemanha tá joia então é um curso aí do Nelson junto com o Felipe o Nelson faz parte da nossa TV Dental News é aqui em Belo Horizonte e informações se vocês queiram receber a respeito desse curso DDD 31 9 7147 8152 DDD 31 9 7147 8152 então fica fica a dica aí tá certo pra você que está querendo fazer um curso de especialização na área de implantodontia tá aí um excelente curso que você pode fazer que a gente que eu estou indicando aí pra vocês tá bom bom voltando aqui deixa eu fazer as outras perguntas que estão presentes peraí só um minutinho aqui que tem mais perguntas opa peraí que eu embadanei tudo aqui agora beleza vamos lá a Erika Mendes melhor programa de segunda valeu Erika obrigado pela presença Ricardo Barbosa maior boa noite Lúcia de Jesus Florindo boa noite Marcos Ávila também elogiando a aula Vitor Gouveia boa noite tá fazendo a seguinte pergunta pra você Alisson boa noite professor prótese tipo overdenture quando optar quais as diferenças na confecção em relação ao protocolo boa noite a questão da overdenture a gente não abordou aquele hoje né a overdenture é uma condição totalmente diferente da protocolo né o protocolo é uma prótese é implanto retida e implanto suportada e a overdenture ela é uma prótese implanto retida mas ela é mucosportada então quando a gente fala em overdenture a gente já pensa indireto numa prótese total removível então a overdenture vai ser uma prótese total removível uma dentadura que ela vai ser retida por implante normalmente a gente trabalha às vezes com um sistema de dois oringues ou um sistema de barra clipe ou um sistema de barra clipe então normalmente é é outra proposta totalmente diferente você entendeu então assim não daria pra gente abordar muito aqui não na verdade a overdenture eu poderia dizer assim ela é uma opção protética pra um paciente que usa uma prótese total e que não tem às vezes uma disponibilidade óssea grande ou uma condição financeira pra execução né de uma prótese protocolo às vezes é comum a gente fazer um overdenture pra um paciente às vezes com uma boa condição óssea e posteriormente a gente explica pra ele isso vai melhorar a sua prótese total removível porém é melhora-se muito mas não é uma situação tão boa quanto um protocolo e às vezes o paciente faz inicialmente um overdenture e posteriormente a gente transforma né utiliza aqueles dois implantes da overdenture e coloca-se mais implantes e faz a prótese do protocolo pra isso quando vai se fazer o overdenture você tem que seguir aquela regra que é o seguinte achar a linha média do paciente e manter uma distância de 11 milímetros no mínimo de 11 a 15 milímetros pra direita e 11 a 15 milímetros pra esquerda de forma que caso amanhã você queira fazer um protocolo você tem espaço entre esses dois primeiros implantes colocados para se colocar dois novos implantes e fazer uma prótese protocolo de quatro implantes ok estamos aqui com o Marcos Zavali parabéns falando parabéns pra nós todos valeu o Herbert Sander nosso colega professor da faculdade de odontologia da UFMG aula clara e objetiva valeu Herbert dando parabéns ao Alisson Samir obrigado um abraço Samir Jorge excelente aula Erika Mendes de novo aqui ótima aula ótima didática eu adoro as segundas-feiras aqui valeu Erika muito obrigado seja sempre bem-vinda Amile parabéns pela aula Luciano Mortari abraço grande Luciano obrigadão pela presença Patrícia Mendes Pérez obrigado pela excelente aula Félix Carvalho boa noite Pamela Pires obrigado pela aula Isabel Cristina show de aula Marcos Pinto já falei Eduardo Foiato também Jéssica Thaís aula maravilhosa Tamires Duque Saldanha qual a melhor maneira de fazer um perfil higiênico no protocolo superior sem interferir na estética e fonética do paciente é a melhor forma de você conseguir um perfil num protocolo superior uma vez que você não pode deixar a passagem de ar né é seguir mais ou menos os mesmos princípios né que a gente utiliza em prótese fixa você vai fazer a prótese com um perfil convexo e fazer um condicionamento gengival de forma que você vai ter uma um rebordo né modificado de forma que ele vai ser apoiado na prótese e com uma boa área de higienização então a convexidade da prótese em contato com a gengiva é a situação ideal a gente não deve jamais induzir um perfil de cela na base do protocolo ô Atuz cuidado é que pousou um bicho não sei não sei o que que é isso é uma mariposa o que que é isso aí tá pousando não sei toma cuidado aí viu tá participando da aula também deixa o bicho não mata não deixa ele aí deixa ele aí Romulo Vasconcelos parabéns pela palestra Manaus Amazonas nós estamos aqui também com a Patrícia falando obrigado Rodrigo é muito bom aprender com vocês amo esse projeto valeu Patrícia é bom ver você aqui também conosco seja sempre bem-vinda Varley Tavares parabéns pela palestra valeu Varley colega nosso também lá na faculdade de odontologia do FMG Varley que deu uma excelente aula aqui na na Dental News valeu Varley brigadão Antônio Augusto da B.O. de Niterói boa noite Eduardo Foiato muito obrigado pela excelente aula e pela explicação Ricardo Barbosa maior conosco Franco Andrade que é de Manaus parabéns o assunto é ótimo Sérgio Machado ótimo e excelente e excelente aula o Ricardo Barbosa falando aqui tem musical tem até uma borboletinha voando aí apareceu aí voando aí do lado do Artuso bom nós estamos chegando ao final do nosso programa vou passar a primeira palavra para o Guilherme para ver se ele quer fazer alguma colocação alguma pergunta também fica à vontade Guilherme não, não só tenho agradecer ao Alisson como o nosso colega Herbert falou conciso muito claro e os elogios recebidos aí são mais do que merecidos mostrou pra gente um passo a passo completo então pra quem não conhecia a Prótese Protocol tem certeza que a partir de hoje mesmo que não venham a fazer já sabem alguns princípios básicos então é isso aí muito obrigado mesmo pelo seu tempo viu Alisson os meninos estão aí querendo te pegar aí já estão cercando já estão aí na área é justo e aí quarta-feira nós somos juntos lá tá jóia abração abraço valeu beleza vamos lá então Artuso fica à vontade para você poder fazer suas considerações finais depois eu volto para a gente poder encerrar o programa de hoje aqui então inicialmente queria agradecer você Guilherme a toda a equipe que tenta unir pelo pelo convite né agradecer a todos os as pessoas que se propuseram a vir e discutir um pouquinho mais de odontologia nessa segunda-feira e dar um abraço a todos os nossos colegas da faculdade de odontologia lá da UFMG eu não vou da UFMG de Montes Cláss né pessoas que com certeza fazem com que a gente esteja cada dia mais estimulado a melhorar estudar e isso é muito importante então não vou falar o nome de ninguém porque eu vou esquecer você falou um prato de gente aí então um abraço a todos muito obrigado um abraço Rodrigo nós é que agradecemos Artuso mais uma vez muito obrigado estamos aqui sempre abertos para a sua volta viu vai ser um prazer sempre tê-lo aqui conosco conosco dos seus projetos também parabéns e a gente agradece todos nós aqui agradecemos da equipe da TV Dental News e também os nossos web espectadores foi uma excelente noite hoje de aprendizagem para todos nós bom e um agradecimento especial a você web espectador que esteve conosco até esse momento já passa aí das 22 horas aqui em Belo Horizonte que nós estamos aí no horário de verão sigo no horário de Brasília agradecer a todos vocês lembrando que estaremos mais uma vez ao vivo e a cores na próxima segunda-feira às 20 horas horário de Brasília essas primeiras semanas a gente vai estar sempre lembrando isso até para a gente adaptar o problema é que a gente adapta, adapta e acaba o horário de verão de novo mas faz parte tudo bem semana que vem 20 horas 20 horas ao vivo estaremos aqui novamente com vocês e vamos deixar também vamos dedicar o programa de hoje como eu abri falando isso dedicar o programa de hoje de maneira especial a todos os técnicos de prótese dentária hoje é o dia do TPD parabéns a vocês vocês são extremamente importantes para a odontologia sem vocês nós não teríamos essa odontologia de qualidade que nós temos aqui no nosso país agradecemos a você também que esteve conosco deixa seu like para a aula do professor Artuso e se inscreva no nosso canal e nos auxilie na divulgação da TV Dental News espalha aí a TV Dental News para os seus grupos de whatsapp seus contatos e tudo mais e sigam a gente também nas demais redes sociais nós estamos na TV Dental News também no Instagram temos TV Dental News também no Facebook tá bom? procura a gente lá que vocês nos encontram facilmente tá? um grande abraço para todo mundo um beijo no coração de todo mundo boa semana muita saúde muita paz valeu gente tchau até a próxima valeu Guilherme valeu Artuso tchau gente até mais boa noite até a próxima valeu Tchau